Hora de matéria pura aqui no programa e a Karen só nos traz notícias maravilhosas, né Karen? Hoje a gente vai falar de que? De colágeno? Nós vamos falar de colágeno e verissol, mas antes eu venho com a novidade, aquela do Botox. Preparem os corações. Isso, chegou, lembra que a gente fez no programa passado? A gente falou que vinha com a novidade, aquela do Botox sem agulha, que ele vai ser num sérum. E ele chegou, tá na farmácia, Karen. Tá na farmácia, hein? Pra quem quiser, só encomendar. Gente, esse sérum é maravilhoso e quando a gente divulgou ele aqui no programa e nos nossos stories, muita gente disse, ah, mas deve ser super caro. Uma excelente notícia pra vocês, é R$149,00 e vem 25ml. 25ml, vai durar pras pessoas em torno de um mês e meio a dois. Não, maravilhoso. Porque vai aplicar, Karen, só as gotinhas na região onde necessita, né? Então assim, ó, gente, pra quem tem rosácea também, não é? Pra quem tem rosácea não é esse mesmo. A gente faz um outro com uma concentração menor, né? Sim, mas também tem, né? A gente adapta, mas funciona maravilhosamente também na rosácea ele. Então, assim, ó, se atirem, porque o produto é incrível, é uma novidade. Eu já tinha ouvido falar muito em reportagens que a gente lê. No exterior, né? No exterior, na Europa, que já tava sendo usado, não é? E agora a matéria pura trouxe aqui pro Rio Grande do Sul e pra todo o Brasil, porque a matéria pura manda pra todo o Brasil. Mandamos pra qualquer lugar. Mandou assim um creme. Então, sério, o que é muito fácil de passar é a gente mesmo passa em casa. Quem precisa de início, passa todos os dias. Quem quiser, ah, não, mas eu fiz o Botox. Ah, eu quero que ele permanece por mais tempo. Vai passar de duas a três vezes por semana. Então, muito bom. E ele também é preventivo pra quem quiser. Ainda não tem e não quiser marcar linhas, não é? Exatamente. Daí já vai usando preventivamente, daí pode se usar as três vezes por semana. Então, assim, ó, gente, pra quem tem alguma dúvida, é só ligar pra matéria pura ou chamar as gurias no AX, que elas explicam e tiram todas as dúvidas. Mas vamos ao assunto de hoje. O assunto de hoje, vou complementar, então, com o Botox. Nós vim falar de colágeno verissol. O colágeno, a gente já explicou que ele é muito bom pra pele, que ele tem que ser tomado por todo mundo, né? Sim, porque a gente vai perder o colágeno, não é? Depois dos 25 anos, a nossa produção de colágeno diminui muito. E o que faz o colágeno? A falta do colágeno faz com que a gente tenha flacidez, a nossa pele não fique tão bonita. Então, o que a gente recomenda? A gente recomenda utilizar o colágeno e a gente tem o colágeno verissol. Por que eu trouxe a novidade? Pelo seguinte, a grande maioria das pessoas me dizem, Ah, mas é tão ruim aquele pozinho pra misturar na água, não gosto do gosto, não me adapto com aquele pó. Agora a gente tem uma novidade, Carmen. Ele vem em goma. Hum, olha que legal. Tipo uma balinha. Tipo uma balinha. Fácil de carregar na bolsa. Tá. A gente come... Então a gente só se delicia com uma balinha e já tá colocando colágeno. O ideal dele é comer de noite. Ele não tem açúcar. Ela por ser uma goma, mas ela não tem açúcar. Então ele pode ser comido por qualquer tempo, por diabéticos, não teria problema. Ah, aquela pessoa que gosta do docinho da noite. Ela tem um gostinho doce. E olha só que... Ela é muito boa, Carmen. Olha só. Bem agradável, um toque bom. Bem, parece meio gelatinoso, né? Então, ela é uma gelatinazinha. É uma gominha por dia. Ah, é uma só por dia? Uma só por dia. Ah, pode tomar duas? Pode. Daí a quantidade de centração fica melhor, né? Mas tomando uma gominha... Já é o suficiente. Uma gominha tá suficiente. Todos os dias da noite. A gente já comeu um docinho, já fez... Já resgatou. E já colocou colágeno no pé do outro lado. E tu viu que prático é até pra levar na bolsa. Porque, ah, realmente, às vezes tu carregar aquele pote do pó do colágeno ou sachê. Assim, uma gominha, dá na bolsa, põe de noite. A partir de que idade que dá pra colágeno? O ideal é a partir dos 25, cara. A partir dos 25, nossa produção diminui. Então, o ideal, depois dos 25, todos os dias tomar uma dose. Cada goma tem 2,5 gramas de verissol. Já bota a gente no café da noite, depois da janta. Bem tranquilo. E daí tá resolvido o problema, porque não se adapta. Não, a matéria pura traz todas as soluções pra nós, pra nossa saúde, pra nossa beleza. E o mais importante, gente, é que as meninas explicam tudo isso pra gente. Porque, tanto em Barbosa, quanto aqui em Porto Alegre, a gente é só atendido por farmacêuticas, não é? Isso. Essa é uma característica da matéria pura. A gente preza esse atendimento até pra que o cliente saiba o que tá levando. Seguro, se você tá seguro, não é? Saiba o modo correto de usar, porque às vezes a gente sabe que tu chega no médico, no nutricionista, no biomédico. E às vezes é tanta informação que esquece do que fala, do que... Ou às vezes a gente fica com vergonha de perguntar. Então, a matéria pura traz tudo com isso. E essa orientação extra não tem custo a mais, não é, cara? Nenhum custo. É um prazer nosso explicar. Foi o que a gente disse, a gente tem a farmácia pra ensinar a saúde. Pra que a pessoa seja preventiva. Isso não é pra qualquer um. Gente, assim ó, então não esqueçam, hein? Balinhas de colágeno pra colocar no dia a dia. E o nosso Botox. O Botox. Não é? Só 149 reais. Então, corram. Porque todo mundo achava que ia vir muito caro, não é? Isso. E não veio. A gente nem costuma dar preço aqui da matéria pura, porque a intenção da matéria pura não é essa. Não é, não é a venda. Não é a venda sem explicação da saúde. Mas como esse tipo de tratamento, normalmente, ele é muito caro e tem pessoas que acabam não fazendo, esse é acessível pra todos os bons. Exato. Obrigada por o medicário. Obrigada. 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 Obrigada.